AAAAAAAAHHH Ô mano Que que é isso?? Dá no termo! Dá no termo!! Dá no termo!! Que que foi isso?? Teu o que?? Fala rapaziada, Ciborgue na área, começando mais um vídeo pra vocês Galera, seja bem-vindo ao meu canal Não esqueça de se inscrever, deixar o like, comentar, 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 comentar Pra quem quiser trocar comigo mais... Quem quiser trocar uma ideia comigo, vai lá no meu Instagram CiborgueRubex, rapaziada Lembrando que eu não tô conseguindo responder todos no YouTube Porque tá uma correria, gravando 4 dias por... Meu Deus, eu ia falar 4 dias por dia Gravando 4 vídeos por dia, galera Então é eu mesmo que edito, é eu mesmo que gravo Então é um bagulho, é louco, friend net Mas graças a Deus, Deus tá abençoando a gente, né? Fazendo um trampo sério aí, coisa arada daquele jeitão E tamo ganhando bastantes inscritos, tô muito feliz E que Deus abençoe em dobro todos vocês, beleza, galera? Hoje a gente vai analisar um vídeo do TV Pardal Acho que é esse o nome, eu vou botar o nome certinho Que você se inscrever, do Rony, né? E tem a participação aí da Rose Aventura Então se vocês gostaram do conteúdo deles Vão lá, se inscreve, galera Vamos ver esse vídeo aí Parece que eles foram numa casa abandonada Encontraram o bagulho louco E bora pro vídeo aí Nós, tamo jo... Ei, tudo perfumadinho? Banho tomado? Porque você sabe que o meu canal é tudo nível Tudo nível... O que que tá acontecendo comigo hoje que eu tô falando tudo errado? Tudo! Sabe que o meu canal é outro nível, né? Então bora pro vídeo, é nóis! Estamos aqui pra fazer mais um vídeo aí Mais um casarão abandonado Hoje eu estou aqui com a companhia da Rose Do canal As Aventuras de Rose e Detectorismo Eu acho que esse vídeo é meio antigo E eu acho que a Rose mudou o nome, né? Agora é Rose Aventura, o bagulho Vou deixar o link do canal aí lá na descrição E estamos aqui numa fazenda que dizem que é assombrada E essa casa aqui, ó Me falaram que essa casa aqui é terrível, é assombrada E a gente vai entrar lá pra ver se a gente encontra algo dentro dessa casa É isso aí Meus amigos, olha nós aqui, ó Novamente numa aventura Hoje eu estou aqui, ó Com meu amigo Marcos Do canal da TV Pardal Marcos, nós vamos entrar lá dentro E nós vamos mostrar tudo pra vocês Que a casa é assombrada É Marcos Rony Cuidado, Rosi Cuidado, Marcos Então, pessoal, vamos entrar aqui na casa Tem uma voz de locutor mesmo, né? TV Pardal Hoje eu estou com coragem, ó A Rose está com coragem Tu te merei Vou pegar aqui no sofá Oh, haha Agora eu descobri quem é o marido da Rose Parecido pra caramba com o filho dela lá Que eu falei que o filho dela era meio japonês Vamos dar uma olhadinha ali, pra trás Olha aí Ah, isso aqui está ali na marvada Não olha pra cama Aí já dá pra ver que ela é meio oriental mesmo Trouxe o aparelho, gente Tem mosca aqui, gente Tem mosca Estranho, né? Ele está perdendo, né? Local terrível, hein, pessoal? Local aqui é de assustar, hein? Aqui um cômodo aqui mais escuro Cuidado, Rony Lembrando aí que o brother aí do TV Pardal É muito amigo do Douglas Constantino O Douglas Constantino Que pra mim, rapaziada Sem suspeita de dúvidas Sim, é considerado por mim, rapaziada Um irmão, tá ligado? É um cara, assim, que me ajudou Desde o começo do canal Então O que eu puder ajudar ele Eu vou ajudar É um cara que eu confio muito É como se fosse um irmão pra mim, beleza? Então é uma coisa, assim, que Então já vai lá, se inscreve No canal do Douglas Constantino também, rapaziada Bora lá que tem bastante casa abandonada E faz o conteúdo sério, hein? Bagulho louco Eu falo isso, rapaziada Porque o YouTube Às vezes vocês vejam Muitos canais, coisa arada E foi pergunta Eu vejo muito isso nos comentários Ah, vocês vejam algum vídeo De um canal que você gosta Se você fala Ah, por que não gravo com fulano? Ah, por que não gravo com ciclano? Rapaziada Infelizmente Como na vida O YouTube ainda é mais ingrato ainda A maioria das pessoas Só te procura Quando precisa de ti Já te procura Querendo Alguma coisa em troca Então Quando a gente Encontra realmente Uma pessoa Que quer o teu bem Quer te ver crescer A gente tem que dar valor, galera E eu Graças a Deus Eu tenho essa noção, tá ligado? Como uma pessoa Se aproxima de mim Ou coisa do tipo Eu já pego ali Ou ela quer Realmente o meu bem Ou não Beleza, galera? Então no YouTube É um mundo assim Muito enganoso A gente tem que ficar ligado Por isso que Às vezes você não vê Muita parceria de canal Porque por trás das câmeras É bem diferente Beleza, galera? Toma água Para não dar praia Para não dar praia No rim, rapaz A floresta está engolindo a casa Cuidado, Rony Por que TV Pardal, Rony? Bota aí no comentário Será que o apelido dele é Pardal? Brevemente Teremos um novo youtuber aí O Rydis O Rydis Chega o Rydis Banhinha estrada Aqui tem um banheiro Essa banheira aí é antiga, hein? Uma banheira, você viu? Olha só Uma banheira aí Bem antiga, né? Nossa É Esse barulho, pessoal É do Spirit Box A Rose aqui está Usando o Spirit Box Olha só Formato de borboleta, né? Formato de borboleta Mas tem uma cigarra aí Que está cantando mais Que a Ivete Sangarô Aqui tem um Mielo Essa cigarra é isso, né? Algumas coisas Aqui é onde ficava o fogão Fogão de lenha lá, pessoal Ali ficava o fogão de lenha Muita tranqueiraiada Aí para o chão Aqui um rastelo Muita coisa antiga aqui É tipo uma dispensa Onde ficava o fogão de lenha Deixa o like aí, galera Deixa o like aí Para ajudar nós aí A chinela canta Que jeito Olha só Aqui um pé de pimenta E aqui um Um quartinho aí Cheio de bagaceira Nossa Ô, Rose Aqui tem um quarto Cheio de tranqueiraiado Cuidado Olha só Isso aí tem tranqueira, hein? Bastante coisa, hein? Deixa eu pegar um pau Olha, Rose já Quer tocar o pau ali? Esse aí Esse aí deve ter bicho Olha lá Eu não vou ter como eu cutucar Porque eu estou com o farolete E com a câmera Você vai ter que ir Entra, entra sim Tá com o farol de fuso Tá com o farol de fuso Calma aí O que que aconteceu ali Que eu não entendi Você se assustou com o que? Eu não vou ter como eu cutucar O que que foi, Rose? Um monte de litro E com a câmera Você se assustou com o litro? Entra, entra sim Vamos entrar aqui A bolsa de litro A pendurada Ela encostou no litro Foi barulho Deus do livre Livre Você se assustou com o litro A Rose já assustou Ai, Senhor Calma lá Vamos com calma Ai Não sei onde Nossa Olha que local, Rose Meu Deus do céu Olha aí Olha aí Olha aí Muita bagaceira no chão, pessoal Olha O que é esse aqui? O chão é lindo Parece Tem pouco, gente Tem pouco A cabeça é livre Olha só aqui, ó Olha que legal Meu Deus do céu De criança, né? Com certeza tinha criança aqui, gente Parece um cachorro Sei lá Não sei O lobijomem Não sei nem te explicar o que que é Parece um cachorrinho, né? Parece Pastor alemão Até bonitinho Olha aqui Olha aqui Uma mesinha Você lembra Dessa mesinha? Já 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 Rapaziada, lembrando Quem quiser ver o vídeo completo Vai lá no canal dele Na TV Pardal Não sei nem te explicar o que que é isso aí Pera aí Deixa eu ver Deixa eu ver Tem, né? Tem Tem um controle dentro Tem Olha um controle aqui, ó Aí, um controle Controle Vamos ver Não, aquela é de madeira Não deve ter nada dentro, não Tem um controle dentro, não Tem um controle dentro, não Tem um controle dentro, não Não deve ter nada dentro, não Vai Vai Olha lá o Rony no canto Ficou que nem um pardão já Lá no canto Se rebatendo lá Sabe quando o pardão Leva uma pedrada? Olha lá Olha lá no canto Vamos ver o Ronyzinho Lá no canto, olha Olha lá Olha A Rose parece que tem o... A goela sônica que chega nos meus ouvidos Amarrado Não, não, não Não é pra ser corpo não Espera aí Parece um corpo Mas não é Cuidado, cuidado Parece que é um... Parece uma boneca Sei lá E aí, quem tem coragem de levantar ela? Eu tô conseguindo segurar a lanterna, tá? A Rose tá tremendo Não, 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 não Não, não, não tem, cara Não é feio Levanta ela aí, Rose Calma aí Você não sabe o susco vai ver se estranha Nossa, vai ver se estranha Olha 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 Terrível Olha Isso é um colar Olha o colar Põe do lado aí Nossa, parece gente Mas é uma boneca Mas é uma boneca, parece, né? Tá Olha aqui Olha aqui Gente, olha debaixo da boneca, gente Olha aqui Agora que tem medo, hein? Eu acho que a gente mexeu no lugar Outra bonequinha e uma cruz Olha aí É realmente... Assustador É assustador isso, hein? Ainda bem que a gente tá... Olha, estamos aqui... Estamos aqui com a Rose O marido aí O marido aí O marido aí da Rose E o marido aí da Rose E o marido aí da Rose A voz do Marcelo parece aquele... Aquele bonequinho de desenho, tá ligado? Ele é muito parecido com a voz... Estamos aqui com a Rose Olha, escuta E o marido aí O marido aí da Rose 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 É só uma louca Depois dessa... Ô, como é que... Como é que pode? Eu... Quando... Quando eu vi uns vídeos da Rose ali Com o Marcelo falando por trás das câmeras Eu imaginava uma pessoa completamente diferente Eu não imaginava ele assim Tá ligado? Muda muito, né? A gente às vezes vê a voz E imagina uma pessoa diferente Eu não quero nem mexer nisso mais, hein? Eu acho que pra mim deu, Rose É, eu tenho medo de estar aqui, gente Pra mim deu, eu acho que... Eu vou é sair daqui Pessoal Deixa eu sair aqui O Rígis, você viu, Rígis? Terrível, hein? O Rígis não fala nada Pessoal Vamos finalizando o vídeo por aqui É... Espero que vocês aí Se inscrevam no canal Você que não é inscrito Comenta E deixa o like aí Beleza? Então, galera Lembrando que quiser Vai lá Se inscreve no canal deles, né? E... Tamo junto É nóis Parece que eles acharam a boneca ali Rapaziada Tem coisa assim que não dá pra gente Ter certeza Se é entretenimento ou não Porque é uma coisa assim Que... Na minha opinião, né? Como eu acho que o canal da Rose É entretenimento Eu não sei se o do Rony Também é Eu não sei como é que funciona Eu só sei que o canal dele Tem muita casa top Então vai lá Acompanha o canal dele também Tá ligado, galera? E é isso aí Tamo junto Espero que gostaram do react Bora lá Tchau, tchau Tchau Tchau